Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar 4 ferramentas que eu utilizo no dia a dia para me organizar. Então independente se você usa ferramentas internas na empresa, né, para fazer a organização do trabalho no dia a dia, eu sei que muitos de vocês usam o Gira, né, uma ferramenta muito comum aí, mas eu vou mostrar 4 que eu uso tanto para o pessoal quanto para o profissional aqui para organizar todo o meu trabalho. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se você está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho mesmo. Agora bora lá conferir essas 4 ferramentas aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom pessoal, não vou fazer um vídeo do meu dia a dia, todo escolado, até porque eu sou mais pragmático aqui, né, gravo sempre dentro do estúdio, mas meu dia consiste em algumas coisas aí, né, primeiro eu levanto, sempre respondo e-mails, então eu tenho tarefas que são, respondo e-mails, tarefas que são mais administrativas, né, que não estão relacionadas, né, não estão estritamente relacionadas a código, então essa é uma tarefa primordial que eu tenho aí, até porque não dá para viver sem elas, né, então preciso me comunicar com contabilidade, com marketing, com outras áreas aqui da empresa, então preciso fazer essa frente. A segunda parte, e a mais importante, são os estudos, então preciso organizar o que eu quero estudar, quando eu vou estudar, aonde eu vou estudar, né, e de que forma que eu vou estudar, preciso ter isso de uma forma mapeada. Eu trabalho muito com eventos, faço bastante lives aqui, participo de alguns outros eventos também, então tem um calendário um pouco apertado, uma agenda bem apertada aí, né, tem a parte de mentorias também que eu faço, então tenho que me organizar muito nessa parte aí. Tem a produção de conteúdos essas, que são artigos, lâminas ali, que vão para o Instagram, né, são conteúdos mais direcionados para algumas redes sociais. Tem a edição desses conteúdos, né, então eu faço a edição dos vídeos aqui também, então trabalho um pouco com isso, às vezes eu edito fora, às vezes eu edito dentro, né, às vezes marketing faz, às vezes eu faço aqui, então depende muito da época, né, e da finalidade do item aí, é feito lá ou feito aqui, mas de qualquer forma eu preciso gerenciar, eu preciso controlar isso. E por fim, tem a gravação dos cursos, né, então são bastante cursos, bastante aulas aí, as gravações ficam massivas, né, tem dias que eu tenho que passar o dia todo aqui nessa sala, fechada aqui, né, nesse estúdio, gravando, fazendo as gravações, depois, consequentemente, editar, né, e vem para todo esse processo que vocês já conhecem, tá, então essa é a minha base, esses são os itens aí que eu desenvolvo no dia a dia, mas isso aí, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, né, então mesmo que você seja um criador de conteúdo, que você seja um programador, assim como eu, você vai ter algumas variações aí, mas as ferramentas que eu vou te mostrar, elas com certeza vão se encaixar aí no dia a dia. A primeira delas, pessoal, que eu uso 100% do tempo é o calendário, então não importa se você usa o calendário do Outlook, se você usa o calendário da Apple, né, eu uso o calendário da Apple aqui, eu uso o ecossistema da Apple, eu prefiro, tá, por pura e simples praticidade das coisas, tem o CarPlay no carro, onde eu consigo, por exemplo, já pela manhã ver as tarefas que eu tenho durante o dia, tem minhas tarefas aqui no relógio, eu tenho minhas tarefas aqui no telefone, no tablet, no Mac, então, onde eu estou, eu consigo ver o que eu preciso fazer. Para vocês terem uma noção do quanto eu uso o calendário, eu tenho até tarefas pessoais no calendário, são calendários separados, mas está tudo no calendário, como, por exemplo, a alimentação, o que eu vou comer, né, dependendo do dia, o horário que eu tenho que comer, e até eventos fora, né, então se eu vou viajar, vou fazer uma viagem a trabalho, se tem aniversário para ir, se tem alguma festa, qualquer coisa, eu sempre coloco tudo no calendário, porque assim eu consigo bater o olho e ver tudo que eu preciso fazer dentro daquela semana, eu não me perco em nada. Acabei não comentando um motivo de eu usar muito calendário assim, mas é que se você me pedir alguma coisa e eu não anotar, provavelmente eu vou esquecer de fazer, então eu prefiro anotar, deixo tudo anotado certinho, e assim eu não esqueço de nada, tá? A segunda ferramenta que eu utilizo massivamente é o Reminders da Apple, né, ou o To-Do List, se você quiser, qualquer To-Do List vai resolver a sua vida. O To-Do List, ele serve para itens que eu não tenho, por exemplo, um prazo para fazer, então se eu preciso comprar uma determinada item no supermercado, se eu preciso estudar sobre um assunto, se eu preciso ver um vídeo, né, sobre algum assunto, mas eu não tenho um target, né, eu não tenho até segunda para fazer isso, por exemplo, ou até uma determinada data, eu vou colocando isso em listas nos meus Reminders, tá? E isso vai ficando a lista de tarefas, e eu nunca fico, por exemplo, sem um conteúdo para estudar, eu consigo gerenciar tudo muito bem por lá. Então eu segmento as listas, né, crio sub-listas dentro dessas listas, então eu tenho uma lista pessoal, eu tenho uma lista para a empresa, eu tenho uma lista só de coisas que eu tenho para estudar, então eu organizo tudo por lá, vou sempre colocando os itens na lista ali, né, do que eu preciso fazer, ou itens que eu não posso esquecer, mas de novo, que não tem uma data, né, que não faz sentido ir para o calendário, e eu vou me organizando tudo por lá. O Reminders da Apple, no caso, ele é uma ferramenta excelente, tá, em conjunto com o Calendar, e todo esse ecossistema da Apple aqui eu acho excelente, eu acho sensacional, e é uma ferramenta que tem muitos, muitos recursos, tá, para dominar ele, vai um bom tempo, eu assisti vários vídeos ali, como criar listas, e como criar listas ali que são smart lists, né, são listas espertas, que já tem um filtro dinâmico, tem algumas outras coisas, mas vale muito a pena no final, eu acho que você consegue ter uma produtividade excelente dentro desse app aí. Depois vale a pena dar uma buscada, né, se você não usa o Reminders, se você usa, sei lá, o Microsoft Studio List também, pesquisa sobre como usar a ferramenta, tenho certeza que vai descobrir muita coisa boa ali. Embora o calendário e o Reminders me auxiliem em muita coisa, para o trabalho eu gosto muito de usar o Asana. O Asana, ele é uma ferramenta muito, muito completa, tá, então, por exemplo, no BALT aqui, eu tenho all QRs definidos, objetivos, então tudo isso eu já deixo dentro do Asana, então eu já consigo seguir tudo por dentro do Asana lá. Então todo o conteúdo que eu crio, ele já está associado a um objetivo final da empresa ali, então isso me auxilia muito a não ficar criando conteúdo à toa, a não criar item que não faz sentido nenhum, a não trabalhar, gastar energia em alguma coisa que não vai ter um resultado final legal para a empresa. Eu acredito que o Asana, para corporações, né, para empresas, ele é uma ferramenta fora de série, tá, inclusive a versão gratuita dele é muito boa, é aquele tipo de ferramenta que você se sente vergonha de não pagar por ela, né, porque ela é realmente muito boa, e você consegue se organizar lá de várias formas, desde Kanbans, né, desde quadros visuais ali, até to-do lists, né, até listas, como eu comentei anteriormente, inclusive você pode substituir reminders pelo Asana, e você pode também criar ali calendários dentro do Asana, tá, então você consegue criar calendários, inclusive o calendário de conteúdo do Balta, né, quando eu vou publicar novos vídeos, né, como eu vou fazer esses vídeos, ele fica tudo dentro do Asana, o Asana é uma ótima ferramenta para isso, e ele tem lá os objetivos, tem relatórios, você consegue traquear tudo por lá, então essa é uma outra ferramenta que eu acho sensacional, que eu acho indispensável para qualquer empresa, se não for o Asana, que seja uma similar, mas que você possa ter uma visão organizacional ampla, e que todo mundo tenha visão do que todo mundo está fazendo, tá, uma visão mais ampla dos negócios, obviamente o Asana é um cara que ajuda muito nisso aí. E para fechar, a quarta ferramenta aqui, que é o queridinho do momento, que é o Notion, eu confesso que eu uso muito o Apple Notes, né, ou pelo menos usava ele muito mais antes de descobrir o Notion, né, o Apple Notes, ele permitia que eu tivesse notas em todos os lugares, então se eu estou no Mac, no iPad, no relógio, em qualquer lugar que eu estou, eu tenho acesso às notas e eu anoto muita coisa, quem já fez uma mentoria, um bate-papo comigo, sabe que o tempo todo eu estou anotando ali, né, de novo, tem essa questão de não me recordar das coisas, e eu sempre gosto de anotar, então eu tenho esse vício, e acabou que chegou num ponto que eu estava com mil cento e tantas notas no Apple Notes aí, né, e até para migrar para uma outra plataforma foi muito difícil, foi muito custoso ali, eu confesso que tem algumas notas que estão lá no Apple Notes ainda, tá, então eu deixei ele mais para o pessoal, né, mais para as questões pessoais, então tudo que eu estou fazendo aí que é externo, né, que precisa de uma gestão, que precisa de anotações, tudo, eu uso o Apple Notes para anotar, mas o Notion, ele é um item fora de série, é uma ferramenta sensacional, só a questão de você poder criar páginas dentro de páginas aqui no Notion, já é algo surreal, já é algo que permite você ter um nível de organização muito maior, você já pode ter uma página para reuniões, dentro dessas reuniões, você pode ter uma página específica para uma área de negócios, e por aí vai, então toda reunião que eu crio, todo conteúdo que eu vou criar, basicamente tudo que eu vou fazer, vira uma nota no Notion, e como ele é multiplataforma, ele roda tanto no Mac, Windows, iOS, qualquer lugar, fica muito fácil você acessar suas notas, esse é um grande problema que eu tenho com as ferramentas da Apple, por exemplo, nesse momento eu estou gravando no desktop, que é o desktop que eu uso aqui para gravação, para stream e fatalmente eu não tenho acesso ao Apple Notes, nesse desktop, então para fazer eu sempre tinha que estar com o iPad aqui na frente, mas de qualquer forma eu não consigo copiar do iPad, colar aqui já no Notion, eu consigo fazer isso com muita facilidade, o Notion também aceita snippets de código, então eu posso preparar as masterclass, por exemplo, que eu faço para vocês ao vivo, eu deixo muito snippet, muito bloco de código ali para eu ir vendo na hora, tendo como referência, às vezes eu quero, sei lá, a masterclass, teve muita dúvida, o pessoal perguntou muito, eu quero correr mais com a masterclass ali, eu preciso copiar e colar código, ele permite que eu faça isso, obviamente, porque o Notion roda nativamente aqui no Windows, se você optar por usar o Notion, ou qualquer outra ferramenta que sirva como base de anotação, mas o Notion especificamente, ele tem um item chamado de second brain, ou segundo cérebro, procura por esse item aí, é uma série de templates que você pode usar para fazer o que se chama de brain dump, passar todo o seu cérebro aqui para o computador, transformar tudo o que você tem na cabeça em notas, então vai te ajudar muito a se organizar também. Então é isso pessoal, vídeo rapidinho aqui contando quatro ferramentas que particularmente eu uso e gosto muito, agora obviamente eu quero ouvir sua opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários quais ferramentas você usa para se organizar, como você faz para se organizar, quais dicas que você compartilha aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, um abraço e até o próximo vídeo.